Estamos de volta e agora sim está aqui ao meu lado o Dr. Alex Saurin, urologista, que trabalha bastante com a medicina preventiva para falar se é possível e como é possível retardar o envelhecimento das células e aumentar a longevidade. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíra. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. E assim, esse tema eu acredito que seja uma coisa que muita gente está esperando e que seja possível, né? A gente aumentar a longevidade, tá? Essa questão de retardar o envelhecimento das células, como é que funciona isso? Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre quis encontrar a fonte da juventude. Ele sempre quis atrasar o envelhecimento e viver mais tempo. E quando a gente está falando aqui também em juventude, é bom salientar que a gente está falando não a questão estética apenas, né? Mas para que você chegue aí numa idade com seus 70, 60, 80, não sei, mas com aquela agilidade que você tinha quando você era mais jovem, né? Sim, com certeza. A expectativa de vida hoje do brasileiro é em torno de 75 anos, tá? Então é possível você aumentar a sua longevidade em até 12 ou 14 anos, dependendo das suas condições de vida, dependendo dos seus hábitos de vida, uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada, atividade física, não fumar, controlar a ingestão de sal e de álcool, diminuir a ingestão de alimentos açucarados e refinados, com isso você já vai conseguir prolongar a sua longevidade. Não tem muito segredo, né? Só não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Mas existem também várias pesquisas que mostram no nosso cromossomo, é onde está localizado o DNA, a ponta deles chama-se telômero. Cada vez que a célula se multiplica, esse telômero encurta. É como se você fosse apontando um lápis e fosse reduzindo. Vai diminuindo, ok. Então, cada vez que ocorre uma multiplicação celular, essa célula vai encurtando o telômero. E esse encurtamento do telômero faz com que a célula vá envelhecendo. Hoje em dia é possível agir para que esse telômero não encurte. Como? Existem alguns hormônios que agem sobre a telomerase, que é a enzima que promove, que age na extremidade do cromossomo. Existem algumas substâncias, algumas plantas que também agem na telomerase, modulando e às vezes até proporcionando um alongamento desse telômero e fazendo com que a célula fique mais jovem. Com a idade, o que o nosso organismo faz? Todos os nossos hormônios vão caindo. E isso faz com que nós envelheçamos. E não ao contrário. Antigamente pensava-se que a pessoa ficava velha, parava de produzir hormônio, era por isso que ela envelhecia. Não, o nosso organismo para de produzir hormônio e a partir do momento que ele diminui essa produção hormonal, isso faz com que a pessoa vá envelhecendo. E isso está associado a vários problemas de saúde relacionados à idade. Por exemplo, cansaço físico, mental. Aí é uma coisa que vai levando a outra, né? Sim. Um cansaço físico, um cansaço mental, esquecimento, diminuição do desempenho sexual, diminuição das atividades do dia a dia. Então, quando você consegue suplementar um pouco de hormônio para aquela pessoa e restabelecer os níveis dela de quando ela era mais jovem, você consegue dar uma disposição para ela maior. Porque aí você vai retardar o envelhecimento. Você consegue, por exemplo, pegar uma pessoa com 70 anos, 75 anos, que estaria já próxima da expectativa de vida dela, do final da vida dela, e modular esses hormônios e fazer com que ela consiga ter uma energia de quando ela tinha 40 anos. É necessário dosar os níveis hormonais para a gente saber quais, como que estão os patamares desses níveis hormonais. Para cada pessoa, claro. Então, o tratamento é individualizado. E a partir daí, ocorre esse ajuste hormonal, essa modulação. A partir desses ajustes hormonais, é que a pessoa começa a ganhar uma maior qualidade de vida. Tem pessoas que estão com 80 anos que conseguem fazer coisas de pessoas de 40, e tem pessoas de 80 que não conseguem fazer exatamente nada. São duas pessoas com a mesma idade cronológica, mas com idades biológicas diferentes. É a mesma coisa que você pegar dois carros do mesmo ano, um está conservado e o outro está caindo aos pedaços. E tudo isso passa não só pela parte médica, como pelo estilo de vida. O que a pessoa faz durante, ao longo da vida dela? De alimentação, de atividade física, o que ela ingere, o que ela põe para dentro do nosso organismo. No bloco anterior, eu estive com a nutricionista, a gente estava preparando uma sopa, e a gente até brincou, né? Todas as especialidades na área médica, tudo, né? A alimentação está em primeiro lugar, né? Tudo para melhorar, para tudo. Então, assim, espero que as pessoas... É o que eu falei agora há pouco. Não tem segredo, mas não é fácil, né? Você seguir a coisa à risca. Ter uma alimentação adequada, não fumar, não beber, fazer uma atividade física. Aparentemente, a gente pensa que é fácil, mas você no dia a dia não consegue, né? As pessoas que conseguirem, pelo menos, fazer um pouco disso... É, já melhorar, né? ...ao longo da sua vida, já ganha anos de vida. Anos de vida, né? Eu costumo falar que os pilares do anti-envelhecimento seriam o equilíbrio hormonal, você ter uma alimentação equilibrada, suplementar vitaminas e antioxidantes, que isso evita muitas doenças, praticar atividade física. Com atividade física, você consegue ganhar de 4 a 5 anos de vida somente com atividade física. Uma simples caminhada, em torno de 40 minutos, todo dia, você consegue ganhar anos lá na frente. Tá vendo, gente? E eu acho que o outro pilar, e um dos fatores que, hoje em dia, no nosso dia a dia, é um dos mais difíceis de se controlar, é o controle de ansiedade e estresse. E englobando tudo isso, também nós temos o sono. A pessoa que dorme, que consegue ter uma qualidade de sono, porque é durante o sono que são liberados nossos hormônios. Então, se você dorme bem, você tem um organismo... É durante o sono que você recupera suas energias. Então, se você dorme bem, você consegue ter uma boa disposição no outro dia. As pessoas que trabalham em períodos noturnos, trabalham, pegam plantão, fazem a carga horária no período noturno, essas pessoas adoecem mais cedo, elas vivem menos. Isso já tem vários estudos falando disso. Então, o sono é outro fator importante. A gente brinca também, tem o soninho da beleza, né? Quem consegue dormir um pouquinho depois do almoço, e ter acreditado, o sono alimenta. Então, realmente, isso que você está falando é um fator. E podendo associar tudo isso com essa questão do hormônio, né? Que é o que você falou, com uma certa idade, vai se perdendo algumas coisas, e é aí que tem que entrar essa questão do hormônio para as pessoas, não é isso? É isso mesmo. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutor Alex. Eu que agradeço. Até a próxima.